Oi pessoal, eu sou a Isa Pessini, Miss Olimpia, e eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês um pouquinho desses últimos dias, né? Faltam três dias pro Olimpia. Tô muito ansiosa porque tá muito perto. Faz muito tempo que eu fiquei tanto tempo longe dos palcos, que a competição é em março, agora o Olimpia já tá aí. Foram 16 semanas de preparação, e agora faltando três dias depois dessa confusão se ia ser em Las Vegas, se ia ser em Orlando, onde ia ser o Olimpia, se ia ter o Olimpia. Graças a Deus vai acontecer o evento, vai ser aqui em Orlando, já estamos aqui, e tão perto desse evento tão incrível e tão importante pra gente, né? Então hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como é essa finalização, o que eu vou fazer hoje, como que tá a minha água, a minha dieta, preparação de pele pra pintura. Então eu vou mostrar pra vocês tudo isso hoje, mas não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e deixar o seu comentário aqui embaixo, me desejando uma boa sorte, colocando sua mensagem positiva. Então vamos lá! Então eu vou mostrar pra vocês as minhas refeições. Bom, eu tô acordando muito cedo, e assim, não é só essa última semana, já desde algumas semanas atrás, mas várias pessoas perguntaram, é por que você tá acordando tão cedo, é por que você precisa? É só porque eu, ah, eu desperto mesmo 4 horas da manhã, hoje foi 3 horas da manhã, eu perco o sono, eu quero acordar, quero fazer meu cardim de jejum, fazer minha primeira refeição, eu acho que é mais ansiedade e também fome, né? Porque eu acordo morrendo de vontade de comer minha panqueca. Então hoje, eu já fiz duas refeições, eu fiz minha primeira refeição, fiz meu cardim de jejum, 45 minutos, depois eu fiz treino de pose, o Eric desceu comigo, ficou lá embaixo, 5 horas da manhã ensaiando pose, a gente ficou quase 1 hora ensaiando pose. Depois das aulas de pose, a gente subiu, aí comi a primeira refeição, a primeira refeição foi uma panqueca, que foi aveia, 30 gramas de aveia, 2 ovos inteiros, claras, e aí eu coloco alguns legumes, algumas coisas no meio, pra dar um pouquinho mais de volume. E as outras refeições, é só tilápia, então eu até separei essas são as refeições do dia, eu já comi uma refeição de tilápia. Essas aqui são as próximas refeições que eu tenho ainda hoje, então essa aqui vai ser minha terceira refeição, que são 80 gramas de tilápia, que vai ser meu pré-treino hoje. Depois tem 100 gramas de tilápia, mais 100 gramas de tilápia. E a última refeição que é diferente, que vai ser claras, 5 claras de ovo e abacate. Então aqui vocês veem só essa tilápia, esse pouquinho de comida, mas quando eu vou comer eu coloco uma salada, coloco uns vegetais, porque se eu sentir fome, os vegetais e a salada me ajudam a saciar um pouco mais. Então, ou quando às vezes eu tô um dia mais corrido, eu só levo uma refeição assim, e como só tilápia mesmo. Mas normalmente eu gosto de colocar uma salada junto. Aqui foi só pra separar, pra mostrar mesmo pra vocês minhas refeições. E também eu ainda, até hoje, eu ainda tenho uma dose de whey pós-treino, então eu uso esse whey isolado, da Integral Médica, uma dose pós-treino. Mas amanhã eu já paro, porque eu tenho que ver se vou treinar amanhã ainda, então tudo isso eu vou ver com o meu treinador. E vocês vão ver também um pouco do meu treino hoje. E também tem a questão da água. Essa semana eu comecei a minha hiperhidratação, né, na segunda-feira, e aí eu bebi 8,5 litros d'água, era pra beber 7, mas o meu treinador mandou eu beber o máximo que dado. Então eu bebi 8,5 litros. Ontem eu tinha 5 litros, aí hoje já começa a diminuir. Hoje eu tenho só 3 litros d'água, amanhã 2 litros, na sexta 1 litro. E no sábado, que é o dia da competição, é só um pouquinho. Às vezes ir bebendo um olhinho, se der sede. A competição vai ser de manhã, então é bem mais tranquilo, porque se a competição fosse no fim do dia, ia ser mais difícil ficar segurando a água o dia, sem beber água, né, o dia todo. Então nos primeiros dias eu bebi 2 galões, ontem eu bebi 1,5 galão. Hoje é menos de 1 galão que eu tenho pra beber, e eu não sou uma pessoa que bebe muita água sempre, eu sou bem difícil pra beber água, mas até me superei na segunda-feira, que eu bebi bem mais do que ele pediu pra beber. E é isso, a questão de água, essa super hidratação, por que acontece? Se eu bebo muita água, no final faz diferença, porque eu vou tirando e o meu corpo vai desidratando de uma forma mais natural. Então o músculo vai ficando mais vidente, a pele vai pulando mais no músculo, então a gente usa essa estratégia na última semana. Mas tem muitas pessoas que perguntam também sobre sódio. Meu treinador não manipula muito sódio, até porque eu não tenho que subir totalmente riscada, definida, igual uma categoria bodybuilder, por exemplo. Então o meu sal, a quantidade que eu uso normalmente, talvez na sexta ele mande eu diminuir um pouco o meu sal, mas eu não chego a zerar sódio, a ficar sem sódio. Bom pessoal, vou mostrar pra vocês um pouquinho também de uma técnica que eu faço todos os dias, eu faço principalmente jejum, mas vou fazer aqui agora pra mostrar pra vocês um pouquinho, que é o LPF e o LPF com ativação. Eu vou mostrar pra vocês um pouco, pra que que serve o LPF? Não é que, ah, eu vou fazer o LPF e minha cintura vai afinar, não é isso, mas ele ajuda a reorganizar os órgãos dentro do abdômen, e aí ajuda a você ter uma linha de cintura um pouco mais, um pouco melhor, né? Porque ele, querendo ou não, ele modela um pouco mais sua cintura, mas as pessoas confundem pensando que vão fazer e vai perder gordura, não tem nada disso. O LPF tem vários benefícios, tanto melhorar a postura, melhorar a diástase, então tem várias coisas. Eu faço mesmo pra melhorar a linha de cintura, realocar os órgãos, tudo certinho. Sempre lembre-se que, principalmente, é dieta, treino, cárdio, e depois essas outras coisas. Então, como eu já faço tudo isso, tudo que eu faço pra somar, pra mim é melhor. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do LPF que eu faço. Agora, o vácuo vai ter um pouco mais profundo do que quando eu faço em off-season, por exemplo, porque em off-season, a gente tá um pouquinho mais cheia, é mais difícil fazer o vácuo, então agora é uma fase até que eu gosto mais de praticar. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Então, eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou mostrar pra vocês. Bom, pessoal, tem uma coisa bem legal aqui no Hotel do Olimpia, que eu fiquei muito feliz. Esse aqui é o hotel oficial onde estamos hospedados, então, se vocês olharam, eu volto, eu tenho vários cartazes do Olimpia, e tem a minha foto aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Como eu fui campeã no ano passado, então, aqui tem vários cartazes, tá bem legal a fachada do evento, lá fora também tem mais fotos, mas eu fiquei muito feliz quando eu vi essa foto. Na verdade, foi há dois anos atrás, e eu fiquei muito feliz porque eu comecei a lembrar de quando eu comecei, quando eu estaria no palco do Olimpia um dia na minha vida, quando eu assisti o Olimpia só pelo YouTube, não imaginei que eu ia estar aqui um dia, né? Não imaginei nem que eu ia ganhar o Olimpia um dia, quando eu tinha começado. Então, hoje você vê isso se tornando realidade, você vê sua foto no maior campeonato do mundo, como referência da categoria, é muito significante, é muito legal porque é a realização de um sonho. Então, vê a minha foto aqui hoje, lembrando de como eu comecei, de onde eu vim, e hoje, então, não tem palavras, então, eu estou muito feliz. Tomara que esse ano dê tudo certo. Bom, pessoal, estou aqui hoje com o meu treinador, primeira vez que ele aparece aqui no canal para vocês, já fala um pouquinho da parte mais técnica, da minha preparação, como está indo, Ricardo Panaim, para quem não conhece, alguém ainda não conhece, pode falar um pouquinho. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, estar nessa preparação da Miss Olímpia, lutando pelo segundo título, foi uma preparação que a gente teve mais tempo, então, foi bem cadenciada. A Isa é uma atleta diferenciada, que a gente tem que trabalhar muito com a individualidade biológica dela, para que ela chegue 100% no dia do show. E aí, todo mundo está perguntando, ah, quais foram os pontos que vocês mais trabalharam nessa preparação, o que vocês resolveram mudar, o que vocês resolveram fazer. Fala um pouquinho sobre isso, Coutinho. Bom, todo mundo sabe que, a linha da Isa é muito diferenciada, ela tem um V-Taper sensacional, que é a linha de cintura muito fina, em relação à estrutura supraclaviculares dos ombros e do dorsal. Então, a gente continuou trabalhando os pontos fortes dela, mas enfatizou principalmente os membros inferiores, porque a gente sabe que a pose de frente dela é praticamente imbatível, e o que a gente quer nesse Olimpia é tornar a pose de costas dela também imbatível, para que ela consiga manter o segundo título dela. E a gente focou bastante nisso, trabalhou bastante essa parte do meu físico. Pose também, a gente está mudando algumas coisas, vai mudar um pouco. E eu estou muito ansiosa para ver o meu físico depois de tanto tempo sem competir, depois de tanto tempo longe do palco. não durmo, estou acordando 4 horas, 3 horas da manhã. Inclusive, as pessoas estranham muito não ver a Isa pronta semanas antes do show. E é importante saber que um dos diferenciais dos grandes treinadores é trabalhar com a individualidade biológica de cada atleta. Então, não existe uma regra de finalização. A gente tem que trabalhar conforme aquele atleta responde aos estímulos, ao plano dietético e aos estímulos resistidos, aos estímulos do treinamento. Então, a Isa, ela tem uma peculiaridade que ela perde muito peso na última semana. Ela perde muita massa muscular, muito peso na última semana. E não é nem tanto por oscilação do plano dietético, mas também um pouco psicológico. São ambas as coisas que ela perde muito peso na última semana. Então, a nossa estratégia foi segurar bastante o peso até os últimos dias, até o início dessa semana. E no início dessa semana, a gente enfatizou uma balança calórica negativa, um déficit calórico maior, para que ela consiga estar 100% condicionada no dia do palco. É, porque todas as outras vezes que eu ficava pronta, muito tempo antes, a gente sofria muito na atleta. Exatamente. Acabava que a Isa entrava como foi no Arnold do ano 2018. Que ela entrou muito bem condicionada, mas com a musculatura um pouco vazia. E a categoria biquíni, você precisa entrar condicionada, mas com músculos cheios, bonitos, saudáveis. Você tem que passar um look saudável. Então, você não pode entrar extremamente condicionada e vazia. Esse é o ponto certo que a gente achou que fez com que a Isa ganhasse o título do Olimpia e mantivesse no Arnold. Foi. E agora, vou fazer um pouquinho de pose, mostrar para vocês um pouquinho. É, esse Olimpia, a gente está procurando incrementar ainda mais a apresentação dela. A Isa é extremamente técnica nas poses compulsórias, mas ela é a Miss Olimpia. Então, a gente está fazendo uma apresentação digna de Miss Olimpia. É o que vocês vão ver. Vai. A terra está funcionada, não sabe como está aparecendo. a partir de nós. Bom, pessoal, é isso. Vocês viram agora uma coisa totalmente diferente Mostrei um pouco das poses aqui O piso ainda vai mudar, né Clodi? Até o dia da competição Mudou bastante ainda A gente estava com muita água A lógica que começa a diminuir um pouco Mas ainda tem 3 litros Agora eu vou fazer um cardio E... Essa hipersaturação que a gente faz Porque a gente começa a semana com bastante água E vai reduzindo até o dia da competição No começo estabiliza um pouquinho o peso Porque você está ingerindo muita quantidade de água E durante a semana o físico vai se crescendo Então ficando cada vez mais condicionado Então a tendência agora é a diurese aumentar E ela ficar cada vez mais condicionada Então esses últimos diazinhos agora Parece pouco Mas 2, 3 dias finais O físico não vê demais Não, demais vai ter mudança Então eu quero agradecer do fundo do coração Todo mundo que está acompanhando Que manda mensagem Que me motiva, que me inspira Deixe seu comentário aqui embaixo Para mim Mandando uma mensagem de motivação Uma mensagem para a gente Todo esse trabalho que a gente faz Com muito carinho que eu gravo Que eu mostro para vocês a rotina Porque eu sei o quanto é importante O quanto é importante estar aqui no Olímpia Representando mais uma vez nosso país Representando mais uma vez nosso time E agora é só o trabalho que a gente já fez Agora finalizar Subir no palco E mais uma vez Obrigada por todo mundo Deixe seu comentário Não esqueça de curtir o vídeo Se inscrever no canal E continue acompanhando Porque vai ter muita coisa aqui ainda E aí Tchau.